Então, tudo bem, vamos aqui aprender como é que a gente faz, então, a imagem no... como é que a gente monta uma plancha no Inkscape. Então, eu vou pegar, vou lá no seu... vou importar uma imagem sua, né? Fernando, Professional, Alunos, que é a imagem que eu tenho, Ativos, Alex, Desenhos e New Scan. E eu vou importar aqui, ó, vou importar... vou começar com a Skollex. Eu peguei a Skollex editada, vou importar Open, certo? Vai demorar um pouquinho. Olha só a Skollex importada aqui, daí eu vou pegar, ó, e vou importar junto com ela a escala da Skollex, certo? Muito bem, olha só, olha a proporção entre as duas coisas, certo? O que eu vou fazer agora, ó, eu vou dar um... vou juntar as duas imagens, vou no objeto e dou um grupo. Por que que eu agrupei essas duas imagens? Eu agrupei essas duas imagens porque agora, se eu mexer no tamanho delas, eu mexo ela proporcional, certo? Então, essa é a primeira delas, certo? Como é que eu mexo no tamanho? Eu vou aqui em escala, aperto aqui, ó, pra manter a proporção. E geralmente eu faço assim, eu coloco 95%, certo? E daí eu vou colocando até um tamanho que eu acho razoável. Então, eu coloquei aqui nesse tamanho. Pode ser que eu mexa depois, certo? Muito bem. Agora eu vou importar outra imagem junto com a sua escala. Então, agora a gente vai pegar, vamos supor, a Proglot de Terminal. Vou abrir ela, certo? Muito bem. Ela demora um pouco pra abrir. Ela abriu, essa aqui é a Proglot de Terminal. E agora eu tenho que pegar a escala dela. Então, eu vou importar a escala dela. Import. Ops, cancela. Importa a escala. A escala da Proglot de, aqui. Muito bem. Eu vou virar ela. Objeto. Eu vou virar pra deixá-la assim, ó. Certo? Muito bem. Agora, ó, clica aqui, clica aqui. Eu vou agrupar. Ctrl G. Eu agrupei essas duas imagens. Agora, eu mexo uma, eu mexo as duas. E se eu quiser diminuir, ó, eu diminuo na mesma proporção. Vou diminuir pra colocar aqui, assim, ó. Muito bem. Então, eu vou montar uma placa assim. Tá aí? Agora, eu vou pegar mais uma imagem pra gente colocar aqui. Open. Vamos lá. Importa. Vamos ver. Vamos pegar o ovário, tá? O ovário. Vou importar o ovário. Embedded. Embedded. Muito bem. Vamos lá. Que demora, porque a imagem é pesada. Ela abaixou aqui. Agora, eu tenho novamente que pegar a escala dessa. Então, eu vou importar a escala do ovário. A escala do ovário. Uma coisa pra prestar muito atenção, que é super importante, é que você tem que manter as duas imagens, né? Eu vou agrupá-las na mesma proporção. Eu não posso mexer numa escala, salvar numa escala um desenho e salvar a escala do desenho e outra resolução. É isso que eu quero dizer. Certo? Muito bem. Olha só. Agora, eu criei uma imagem aqui, certo? Então, eu vou criar uma prancha simples aqui, certo? Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, vamos supor que eu queira colocar letras aqui. Então, eu vou lá. Text. Vou lá, coloco A. Coloco aqui B. E coloco aqui C, se eu quiser, né? Tchan. E daí, eu vou aumentar o tamanho delas. Vou botar 42. 42. 42 pra A. 42 pra C. E depois, 42 pra B. Muito bem. 42. Daí, eu vou aqui na setinha, que é a seta que eu uso pra mexer. Eu posso mexer assim com... Isso aqui é o de menos, que depois a gente arruma. Muito bem. Certo? Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou mexer nas escalas. Porque note que as escalas estão todas escritas de forma tosca, assim, né? Então, eu vou pegar essa primeira escala aqui. Vou aqui, ó, nesse negócio, né? Que é pra fazer uma reta. Daí, eu vou aqui, ó. Eu clico aqui e aperto o Ctrl pra ele descer retinho. E dou dois cliques aqui. Certo? E como eu sei que isso... E daí, eu vou fazer isso na outra... Na outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. De novo. Aperto o clique aqui. Seguro o Ctrl, aquela décima linha reta. Dois cliques. Pronto. Certo? E daí, eu vou na outra escala ali. Certo? Na outra escala. Aumento aqui. Diminuo. Eu tô usando o Ctrl com a minha... Então, de novo. Clico aqui, aperto o Ctrl pra descer retinho. Tuf, tuf. Pronto. Então, o quê que eu fiz aqui? Eu fiz uma linha uniforme pra todo mundo. Certo? E agora, eu vou escrever... É tudo 50 micra, exceto essa aqui, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou na caixa texto. Vou colocar aqui, ó. 50. 50 micrômetros. 100 micrômetros. Tô colocando o... Geralmente, eu pego o micrômetro mesmo e eu... E eu copio na caixa de texto. Esse aqui, 50 micrômetros. Certo? Muito bem. Pronto. Agora, eu vou... Vamos supor que eu for fazer... Pegar esse objeto e fazer ele dar Ctrl Clockwise. Que seja, tá? Só que ele tá muito grande pro meu gosto. Então, eu vou no texto. Vamos escolher uma fonte que o cheiro já botou. Tô dando um Ctrl A. Daí, que tamanho que eu vou usar aqui? Vou usar 14. Vamos ver que tamanho que fica. 14 fica legal. Então, 14. Daí, eu vou aqui com a setinha. Certo? Daí, eu vou aqui de novo. Texto. Select All. Ctrl A. Daí, eu vou aqui. 14. Daí, eu vou aqui no Ctrl. Pois, muito bem. Põe aqui. Daí, o último que tá faltando é esse aqui. Texto. Vai lá. Ctrl A pra selecionar tudo. Vou lá. 14 lá em cima pra mudar a fonte. Vou lá no objeto. Pera aí que eu tenho que fazer isso. Daí, eu vou lá no objeto. Ctrl Clockwise. Muito bem. Certo? Então, agora, eu fiz isso aqui. Criei as pranchas com as coisas. Daí, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó. Vou dar um Ungroup. Ctrl. Ungroup. Ctrl. Aqui, ó. Ungroup. Ungroup. Aqui, ó. Outro objeto. Ungroup. O que eu fiz agora? Eu desagrupei a legenda, né? A legenda não. A escala das coisas. Então, agora, eu vou em cada uma delas, ó. Por exemplo, nessa aqui. Clico nela. Deleto. Olha que bonito que fica, gente. Fica sensacional. Daí, eu vou aqui de novo, ó. Deleto. Certo? E daí, eu vou ali. Deleto. Muito bem. Agora, o que que eu faço? Isso aí tá feito. A não ser que eu tenha que mexer depois em algumas coisas. Eu sempre salvo isso aqui. Save as. Né? Vou colocar no meu desktop, por exemplo. Como teste. Prancha teste, né? Prancha. Teste. Só que eu vou salvar ela em SVG, né? O que que é o formato SVG? É o formato vetorial dela, que me possibilita mexer nela depois. Então, esse é o formato que eu gravo. E depois, se eu quiser imprimir e usar em outra coisa, eu gero um PDF. PDF, save as. Daí, eu vou lá. PDF format, né? Daí, eu vou dar um save. Ele vai pedir a resolução. 250 tá bom. Eu salvo ele. Nesse aqui. Certo? Pronto. Tá salvando. Tá pesado. Muito bem. Muito bem. Agora, eu vou fechar. Se eu fechar agora, ele vai falar que você não quer fechar em SVG. Mas, eu sei que eu salvei em SVG já. Eu tenho sempre que ter certeza. Certo? Muito bem. Fechei. Agora, se eu for lá no desktop, né? E der uma olhada nessa prancha, eu tenho ela em PDF. Muito bem. Olha só ela abrindo aqui em PDF. Certo? Legal. Super bem feito, assim, mais ou menos. A resolução do desenho, né? E é isso. É assim que você faz uma prancha. Pra você usar na sua tese ou no trabalho. Tudo bem? Espero que isso aí tenha ajudado.